Defesa, defesa, homem é homem, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, peguei! Bloqueado aqui não, neném! Bloqueado aqui não, neném! Salve salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, estou com o NBA 2K17 pra dar continuidade a nossa série aqui com o Small Forward Team, TH, Timon Smith, bom, chamei como quiser galera, eu sei que é meio estranho o nome no começo né, eu mesmo já comecei a gravação aqui chamando o cara de CJ várias vezes, mas com o tempo a gente se acostuma né, antes de irmos para o jogo, eu gostaria de agradecer todo mundo que vem apoiando a série, deixando o like e o comentário que é sempre muito importante né, a gente sabe que um canal no YouTube cresce com, principalmente com essas duas coisas né, com o like, com os comentários positivos e também os comentários negativos que fazem melhorar, beleza? Gostaria de agradecer todo mundo porque dá trampo, dá trabalho de fazer esse tipo de edição que eu faço né, e também de legendar cara, vocês não sabem como dá trabalho, mas é um trabalho muito bom quando eu vejo aí o apoio de vocês para o crescimento do canal, então, se você está pensando em deixar um comentário positivo, cara, não hesite, deixe um comentário, que é sempre muito importante para quem está fazendo qualquer tipo de trabalho no YouTube, beleza? Então vamos lá para mais dois jogos aqui em Michigan, vamos lá logo, que eu quero ir para o draft, eu quero chegar logo na NBA, cara, vamos embora para o jogo. É isso aí que vamos aqui então na final da NCAA, mas não é exatamente uma final né, porque eu já sei que se vencemos esse jogo temos um outro, então é praticamente aqui uma final divisional né, de divisão, de conferência da NCAA contra a Lonesville, que é mais uma universidade bastante aí, tradicional dos Estados Unidos, beleza? É tradicional no basquete também e no futebol americano né, então vamos embora aí para mais um jogão em Michigan, em Michigan, não sei se é em Michigan né, nossa torcida é a maioria, mas enfim, não sei se é em Michigan, a bola vai subir e vamos lá, vamos voltar para marcar, não, 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 cheguei, cheguei, não, 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 ai não, sai, 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 Ah, eu não acredito nisso Ah, eu não acredito nisso 2x0, Losville O jogo tá mais equilibrado do que parece, cara Isso, garoto Mas aprende pra mim aqui, ó Baixa na massa, não, 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 não Vai lá, vai lá, vai lá, vai dentro, vai Andy Wan Belo passe, aproveitando o passe Debaixo do garrafão, excelente, garoto Esse aqui na esquerda, se quiser tem ovo, hein Ai, Davis Tô me padelando, mano Vem, aqui, ó, isso Calma, vamos pra 3 Pra 3 Segura, segura a bola Trabalha, vamos trabalhar essa bola Eu tenho que aqui me acostumar com essa posição, né, galera Com o tempo, eu me acostumo Pra 3, Valentine Low post, low post De costa pra sexta, low post, passe picado Walker, não, Walker Mas força não, força não, força não Ah, não força, menino forçante Volta, volta, volta Pega ele, ah não, pow up Pow up é complicado Um giro Não, 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 não Bora, curtinho Ah, eu não acredito Shot clock violation, cara A bola estourou na minha mão, relógio Ah, eu fui chamado pro banco Desculpa, treinador Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito nisso, cara Shot clock violation, não, mano Faz tempo que eu não faço esse tipo de turn over, velho Ah, eu não acredito Valentine Vem aqui Isso, garoto Picado em mim Crossover Vamos dentro Vamos dentro Vamos dentro Cadê minha falta? Vamos embora 17 a 12 O jogo tá bom O jogo tá mais equilibrado Do que parece, hein Como eu falei Valentine, boa Vamos pra 3 Pra 3 Segura que eu vou chegar aí Dave, segura Vem, isso, garoto Calma Não, crossover Não, não, não Não, fake Não, não, não Marca o ar aqui Vem, encosta alguém aqui Vai, garoto Dentro do garrafão O Rage Caiu Olha o jogo no post, hein, galera Vambora, Hawkins Hawkins Vou abrir Calma Vem, vem Vai lutar, vai lutar Não, não, não Caiu Que bola maravilhosa Eita Ah, o rebote é mesmo Meu, rebote é meu Vambora Calma, vamos, Davis Vai, garoto Vambora Vamos abrir aqui a jogada Não, Hawkins Calma Segura o low post Low post Low post Caiu no gancho Caiu no gancho Isso, garoto Faz curtinho comigo Vambora pra 3 Ai, não acredito Que deu o aro 27 a 20 Faltando um minuto Pra terminar o jogo Homem é homem Não, homem é homem Valentine Ai, velho Marca isso Calma, vamos voltar aqui Calma Isso, garoto Vamos fazer a falta, né Vão não? Não vão não? Fizeram, né Fizeram a falta Vamos pra 2 lances livres O jogo tá muito bom Defesa Defesa Homem é homem Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Bloqueado Aqui não, neném Vambora pro contra-ataque Vambora pro contra-ataque Sozinho pra martelar Meu Deus Olha essa bola Rejeitado Lá no segundo andar Olha esse bloco Maravilhoso E no contra-ataque Olha essa enterrada Aro Aro 32 a 27 O menino time O cara resolveu no final 14 pontos 2 rebotes 2 assistências E 1 bloco Não foi um jogo ruim Não dele Belo jogo Resolveu no final O jogo ficou muito bom No final Calan Fez uma corrida Interessante Deixando o jogo apertado É, rapaz São as finais Aqui da NC Double A Tá aí o Dorando comemorando Vamos aí então Para o nosso segundo jogo Do vídeo Vamos lá Did you get the food I sent? Uh, yep I got it, Mom But, uh Grant got most of it Oh, um And tell her I love her I love you Good Maybe he'll make some shots Next game Ooh, Mom That's cold I don't mean it In a bad way Look, Mom I, uh I meant to tell you That I've been Thinking about Going pro next year No I think you're Making the right decision Wait, really? Mom, Mom I thought you would've Wanted me to stay For another year I do But I don't I mean, education Is very important And you know I'll be on your back About getting that degree Yeah, yeah, yeah I know I know, I know But this is your dream Your daddy would tell you To take a chance On yourself, wouldn't he? Yeah, he definitely Would've, Mom I mean, he never Wanted me to settle For anything Exactly So Let's get you A suit for the draft? Yes Definitely, Mom Oh, and can you Send another casserole? Uh, yes Please, please do Tuna or chicken? Uh Definitely not tuna What's wrong with tuna? Love you, Mom Love you, baby Bye-bye Bye Tuna And stop eating All the casserole, man Give me this Hey I thought we were brothers now We are brothers Okay, so that means Your food is my food You see all the dishes In the kitchen, man You see all the dirty clothes Around this apartment That's for the younger Younger brother, okay You, okay I'm the upper class That's it, guys Another game Now, yes This seems to be the end It seems to be the last game Of our career In the MCU Dampelway And, man, it's going to Tentas saudades, né? Como sempre Jogo hoje é contra o Wake Forest Que eu já falei no Twitter Cara, pouca gente conhece Mas é uma das universidades Que revelou dois grandes jogadores, né? Tim Duncan e Chris Paul Saíram aqui De Wake Forest, né? Se você não sabia Fique sabendo agora Mais um jogo Fique sabendo esse double way Jogo agora decisivo É o último jogo Antes do draft Praticamente, né? A bola vai subir Vamos ver se a gente garante Esse título Vambora Ai, deu uma boa Rebote a mil Vambora Vambora no contra-ataque Vambora, Valentine Vambora, Valentine Vambora fazer alguma coisa, né? Vambora, Valentine Abri aqui na esquerda Vem comigo aqui Isso, vamos pra três Ai Olha o tapinha Olha o tapinha Calma Bora lá dentro Segura Vem, vem comigo aqui Davis, não, não, não Isso, garoto Post Segura no post No post No giro Não, não, não Não, não, não Protege, vai Bora, boa Bora, Wade Olha, cara O jogo no low post Tá muito bom Tô gostando Vambora, Valentine Calma Abri aqui Vem comigo aqui Vem Isso, garoto Vamos pra três Ah, não Ah, não acredito nisso, cara Ah, não acredito Pera aí, mano Ah, não Caralho Ah, controle Beleza, beleza Beleza, só conectar aqui Agora no controle Troquei o cabo aqui Porque o cabo que eu tô utilizando Ele tá meio É, agora vai Aro, aro O que eu bote é meu O que eu bote é meu O que eu bote é meu Aprendei errado, cara Tá ligadaço, hein Ó, aro Rebote é meu Vambora, vambora Calma Aí tem um jogador ali Mechadu Eu acho que ele tá na NBA Não tá não? Ou é só coincidência aqui de nome? Acho que ele tá inclusive No Golden State, hein Low post Calma Calma, low post De novo De novo Basta na massa Fade away Caiu no Fade away Que bola maravilhosa Marcação Tá marcação Tá marcação Homem é homem Cola nele Cola nele Não, aqui não Aqui não Luck down defense Aqui não Ah, o McAidu que eu falei Ah, não Bora Fica nele, pula Isso, garoto Ah, não acredito nisso Isso, garoto Walker Isso Ai, não Ó, tapinha Mais um tapinha Que maravilha Tá funcionando Homem é homem Homem é homem Cola nele Homem é homem Não, deixa ele sair Fica nele Fica nele Não, não, não Vou pegar Ai, não, mano A Angelman Eu não acredito nisso 12x8 Aqui no finalzinho Do primeiro quarto O jogo tá bom Tá interessante Jogo equilibrado aí Wake Forest Eu não sei se eu comentei Isso no vídeo Mas era a minha segunda escolha De universidade Cara, sinceramente Abrindo o jogo pra vocês Volta todo mundo Volta todo mundo Volta todo mundo Cola nele Cola nele Cola nele Deixa ele passar não Homem é homem Todo mundo Homem é homem Todo mundo Luck down defense Luck down Não, não vai passar Aqui não Vamos roubar Calma Aqui não Luck down defense Cola nele Cola nele Não, 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 não Ai, olha essa bola Isso, garoto Rebote Rebote É meu Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Rapidinho, rapidinho, rapidinho Bora Ah, não era no Valentine Não, 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 não Vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Peguei Ai, não acredito Essa bola era no Valentine, mano No contra-ataque Olha ele aí Deixa ele passar não Perímetro defensivo Aro Bora, Davis Não, Davis Pra frente, né, cara Isso Vai, Davis Vai, Davis Tá sozinho Vai, garoto Isso, bandejinha Mais uma assistência Jogo empatado Faltando um minuto pra terminar O jogo tá muito bom Valentine, volta Vai Olha o Valentine Vou dar a volta aqui na esquerda Vem comigo Vem comigo que eu vou pra três Vou pra três Pra três Que hora pra cair Uma bola de três Lateral Bola 28 a 25 Vem comigo aqui, curtinho Vou pra três Ai, deu o aro Boa, Davis Rebote Ofensivo Ah, eu sei que tinha sido Em de um ano 30 a 25 Vitória vai ser de Michigan Vitória vai ser de Michigan Veio a falta ali Proposital Vai pro lance Livre o nosso parceiro Ou não Não, não vai ainda, né Agora ele deve ir, hein Agora deve ir Falta nele mais uma vez Agora sim Agora ele vai pro lance livre 32 a 25 Vai terminar o jogo Vai terminar Vamos pra mais um rendimento Ai, não caiu Fim de papo É vitória de Michigan Vitória de Michigan 11 pontos 8 rebotes 2 assistências 0 blocos Nada mal, né, cara Como eu falei pra vocês No começo da carreira Que nem nesse double-E Do menino do TH Eu não queria É Chamar Pedir a bola toda hora Acabar com o jogo Pra quem não grava Pro YouTube Até que não fica ruim, né, cara Você Joga como você quiser Acaba aí Apelando bastante Mas pra mim Eu acho que não fica muito bom não, galera Bom, eu não sei se eu vou voltar aqui Provavelmente a gente vai ter Bastante cenas Se eu não voltar, galera Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre Que eu falei no começo do vídeo, né Deixe seu comentário Seu like Que é sempre muito importante Pra mim aí Pra continuar os trabalhos Pra vocês Beleza Vamos aí então Com as cenas que virão Espero que vocês gostem Daqui a pouco eu volto Bom, antes de ir então Pra cenas Eu sei que Eu não vou voltar E a minha projeção do draft Não melhorou, né Eu continuo como draft Como pique de loteria Eu vou sair entre 14 E primeiro no draft Vamos ver em qual time Bom, galera Eu gostaria então De agradecer a todo mundo Que vem dando apoio Como eu falei no começo do vídeo É sempre muito importante Pra mim E... Enfim, galera Gostaria que você deixasse também O seu comentário E a sua avaliação positiva No vídeo Beleza? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um jogo aí Mais dois jogos, na verdade, né Com o menino TH Com o menino Smith Com o menino TS Com o menino Timo Como a gente vai chamar esse mito, hein Ainda não sei Ainda estou em dúvida De qual o apelido vai ser aí Pro resto da temporada Pro resto da carreira do garoto Beleza? Valeu! Ah I can't believe I'm about to go pro Think about it Just yesterday You were doing biology projects That's right You didn't believe I could get it done on time I feel so bad about that But you pulled through Of course I did It's crazy how long ago that feels Do you ever feel like Everything's changing And you have to adapt So quick all the time? Yeah, but some things Don't have to change I guess you're right I mean Coach Falls Is backing me up My mom And me I'm backing you up I think Nah Nah You got it all wrong, Al I'm backing you up Ah, okay So you're my Scotty Pippin? I like to think of myself As your James Worthy You're gonna do great, babe I'm glad you're here with me Whoa, you see that? Make a wish That's pretty cool So where do they have you now? Oh man, I can't even keep track anymore Well, look I did my part I was getting you open looks all season And don't forget me next time you get an award Grant is solely responsible for my basketball success Look man, I won't even have to do all that You're gonna be up there with me Oh man Maybe, but I'll probably be in Europe somewhere next year Whoa, whoa Europe, man Look, I can't see that there's possibly 30 guards in the NBA who are better than you Maybe not, man But we'll see how it goes Nah, I'm serious Look, Prez Don't worry about me, alright We'll link up, man Anytime you want to log on the sticks And lose a game or two I'll be there But no, seriously I'm good, man I'm happy for you Appreciate that, man That means a lot coming from you Yeah Look, let me practice my speech I gotta thank the person who is responsible For most of the points that I've scored this year My homie And the person that I always beat in video games Grant Alabaster Any words, Grant? You know, I feel like T.O. right now That's my quarterback That's my teammate Alright, man Enough, enough Enough, enough Yeah, yeah, yeah You won't have Are you really gonna cry when we're up there? I'm really getting a little emotional right now